Fala aí pessoal, vou trazer mais alguns jogos aí do Saldão da Xbox, pra você que tá agoniado aí procurando sobre Saldão Eu já trouxe aqui pro canal alguns vídeos aí, um vídeo com mais de 60 jogos de até 10 reais pessoal Tem jogo de 1,90, 2 reais, até 10 pila, pô tem jogo aí que compensa assim você tá comprando Vou deixar todos os links no vídeo aqui pra você acompanhar É só você dar uma olhada aí na descrição e no primeiro comentário fixo Que vai ter os vídeos aí, vídeo com 60 jogos de até 10 reais Vídeo de todos os Resident Evil, baratinho também, menos de 10 pila pessoal Pra quem é fã de Resident Evil aí E o outro vídeo que eu fiz também, tem 60 jogos de 10 a 35 reais mais ou menos Porque tem um Tomb Raider lá, alguns jogos que compensa você tá pagando ainda 35 pila Agora se você for comprar uma quantidade um pouco relevante aí de jogos e der um valor alto Eu aconselho você colocar um RGH né pessoal Pô aí você baixa tudo que é jogo que você quer Acompanha meus vídeos aí de RGH que eu vou tá atualizando Tá um pouco corrido, tô atualizando os vídeos aí da promoção do Xbox 360 Alguns vídeos pra outro público que eu tenho também Que são os nichos aí de TV Box, informática, Android, manutenção de casa também Tem outros nichos no canal, uma loucura Então passa aí no canal que você vai curtir Tem outros nichos aí que pode te interessar Dá uma olhadinha lá, não vai custar nada Então dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha nos meus vídeos Que tem coisa legal lá, que pode te acrescentar alguma coisa aí Que tem coisa legal lá, que pode te acrescentar alguma coisa aí Que tem coisa legal lá, que pode te acrescentar alguma coisa aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.